O melhor lugar para você comprar a sua Yamaha zero quilômetro é na Leste RR. Pega o preço da concorrência, leva para a Leste RR que eles cobrem. O bagulho não breca não, viu? Garoa, mano. Garoa e paralelepípedo. Está gravando? Dá. É uma combinação que não combina. Botou a cabelo é um cachorro. É atrasado que fala, né? A garrafa... É, não pode querer. Atrasado nesse tempo, não pode querer meter o louco, não. Caramba, não estava garoando até agora. Só foi pôr o pé na rua, velho. Dá para passar? Dá, né? Fica aí, Paraty. Direita aqui, direita, direita, direita. Isso está atrasado. Tem que parar para pôr a capa. Aí é osso, hein, mano? Aí é osso. Parar para pôr a capa. Parar para pôr o celular na capinha. Ixi, atrasa tudo. Agora, se continuar assim, dá para nós ir embora. Continuar assim, nós vai. Foda o celular, né, mano? O celular... Ele até aguenta água, mas aí entra água nos contatinhos aqui do carregador aqui, mano. E aí depois ele cria aquele zinabrezinho verde, mano. Está ligado? Você olha dentro do contato, está tudo verde. Aí ele não carrega mais, mano. Aí você tem que comprar um, limpar contato, jogar, pá. Passar um contonetezinho. Para ele voltar. Passar um contonetezinho com palito de dente, no cuidado, na disciplina, para não zoar o bagulho, vai. É o radar que fala, né? É. Ah, eu não sei lá, mano. Esse bagulho de passar no meio do sensor, acima do limite de velocidade, aí eu não... Olha o cara da Twister aqui. Às vezes pode dar certo, às vezes pode dar merda. Olha o meu, já está com mau contato, já, por causa de zinabrezinho. Tem hora que a tela fica acendendo e apagando, né? Porque fica carregando e parando de carregar. Carregando e parando de carregar. Ai! Infeliz! De uma figa! Outra aqui. E aí, como é que está o lado de lá? Dá para nós mandar aquele farol vermelho que você respeita? Bora! Não dá para querer ser abusivo, não, porque... Aqui ainda está seco, né? De boa. E aí, como é que está o lado de lá? E aqui, ó. Aqui já está molhadinho, ó. Você vinha na faixa. Ainda passei por cima do... Da tampa ali. E aí, ó. E aí, ó. Você vê que o chão tá molhado Vim querer deitar, mano Você vai deitar mesmo Vai deitar e sai arrastando É Tá piscando, tá acabando E deixa o like pros pobres loucos Atrasados, sem gasolina, na garoa Limpa a câmera É, mano Pilotagem agressiva, porém defensiva Vamos colar ali no cliente Já é o WhatsApp dele aqui, ó Quer ver? Se não é ele, já me chamando Quer ver que é ele? É ele sim É ele mesmo Sim Já saca esse Pra lá aqui Então é isso, bora E aqui? Tá como? São Gaetano tem que ficar ligeiro Que ele coloca radar móvel, mano Tem que ficar ligeiro nas calçadas E aqui, como é que tá? E esse 147 aí, ó Faz tempo que o cara tá reformando ele, hein Eu sempre passo e dou uma olhadinha Pra ver como é que tá o andamento Dá pra ir por ali, mas Por aqui é mais suave Com o radarzinho aqui, ó De boinha, né, mano? Eu tô de baú Não dá pra ficar colocando a mão na placa, né? Até dá Só que tem que ser na retona Não pode ter nada te atrapalhando Sinusite é tacada Diminuiu a velocidade Garoa Já embaça a viseira Já embaça o óculos E aí, fodeu Ó, o cliente já tá esperando Nós aqui, deixa ele desligar o boró Porque ele é todo Colocar os endereços aqui E é isso aí, rapaziadinha Conseguimos chegar Com 10 minutinhos de atraso Mas ainda vivos Faz parte Tá vendo, hein? Deixa eu passar É nóis, cachorro Até o próximo videozão Até o próximo videozão